Pessoal, a cobertura política do SBT Comunidade está cada vez melhor. E essa semana o deputado estadual Júlio Campos deu uma entrevista um tanto quanto polêmica. Ele disse para Marcela Vasconcelos que em Varzegrande ninguém conseguiria se eleger sem o apoio da família Campos. Você concorda ou não? É o caso de Varzegrande. Pode falar o que quiser, mas o candidato que não tiver o carimbo, o apoio dos Campos, não tem chance de ganhar uma eleição.